Olha gente, vamos falar agora do combate à dengue, em que a população está sendo conclamada a tirar o lixo de casa, não deixar a água parada, né, para poder não atrair o mosquito transmissor. Mas quem faz essa campanha para conscientizar que é o poder público, tem também que fazer a parte dele. De juiz de fora veio para a gente uma denúncia de que terrenos da prefeitura descuidados podem estar servindo de local de proliferação do mosquito. Em um deles, uma caminhonete que deveria ser usada no combate à doença está abandonada com a caçamba cheia de água parada. A carroceria da caminhonete está cheia de água, o veículo está abandonado, o mato cresce em volta e quase encobre o carro. Outros dois veículos estão largados no mesmo local, uma Kombi sem portas e um carro, que pelo adesivo era usado no combate à dengue. Agora, se tornou um possível criadouro para o mosquito Aedes aegypti. Os veículos estavam no estacionamento da prefeitura de juiz de fora e, segundo o prefeito, já foram retirados. Esses carros foram monitorados frequentemente, então não tinha nenhum problema em relação a esse local. Mesmo assim, os carros foram retirados. Ali era um local de nossa responsabilidade que o monitoramento foi feito constantemente e os carros retirados. No bairro Parque Independência, dois terrenos preocupam os moradores. O campinho na esquina das ruas dos imigrantes italianos e friseiro está encoberto pelo mato. A vegetação invade a via, não a calçada no entorno. Com o mato alto, a população aproveita para jogar lixo no terreno. Pouco abaixo, no mesmo bairro, um imóvel abandonado virou depósito de entulho e lixo. A construção fica na rua Raimundo Cravo. Os moradores afirmam que a situação está deste jeito há 20 anos. Foi construído com o intuito de ser um posto de saúde, um centro comunitário, até mesmo uma capela mortuária aqui do bairro. Sendo que passou-se anos e ficou essa obra aí no bairro abandonada. Várias secretarias já cientes dessa situação e a gente está aguardando deles resposta. O problema vai além do abandono do imóvel. A laje acumula várias poças d'água, possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. O foco de dengue está tão grande que a prefeitura não está cuidando dos seus próprios imóveis. A gente pede para todos os moradores zelarem pelos seus imóveis, deixar limpo. E a prefeitura, com seus imóveis, deixa desse jeito. Não dá.